Música Funcionais, eles fazem o nosso organismo funcionar melhor. Então são alimentos mais ricos em vitaminas e antioxidantes, são os alimentos naturais, tá? Tem alguns que, por exemplo, você pega aí um gengibre, ele é um alimento que ele vai ter mais antioxidante, esse antioxidante vai agir mais no nosso organismo, ele é funcional para o nosso organismo. Música Música